e aí galera tudo bem com vocês galera essa daqui que eu vou trazer hoje pra vocês é só pra quem é gamer de verdade são as havaianas fortnite galera são estampas exclusivas e uma linha que a própria havaianas fez com a fortnite oficial tem aqui pra vocês até um qr code pra vocês escanear do game que a havaianas criou dentro do fortnite uma ilha a ilha de havaianas pra galera brincar lá no jogo e se divertir com as suas próprias havaianas galera elas estão demais a gente tem apenas disponível esses dois modelos na nossa loja mas olha galera que sensacional essas havaianas elas tem duas cores na tira que é essa mais puxada pro verde que é um verde fluorescente com o logo aqui olha todo também verde fluorescente e essa estampa aqui do personagem do fortnite que tá bem legal galera temos também disponível nessa outra opção de cor que é o amarelo cítrico que é com o ônibus do fortnite que tá sensacional essa ilustração galera olha isso aqui como tá lindo e claro né é aquele conforto que só a havaianas tem cês sabem né super macia galera corre no site lá sambis.com.br o link tá na descrição você adquire a sua com o melhor preço do brasil galera entra lá acessa agora e compre a sua essa é só pra quem é gamer de verdade hein falou galera e até mais tchau 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 Obrigado.